do nosso programa, gente, é o dia do nosso programa As Enfreguetes Online, gente, que chão de gente Enfreguetes Online, gente Obrigado, gente Obrigado, gente, são lindos Nós tudo puxa saco, sabe? Olha lá, viu, tudo puxa saco Desculpa, tá por aí Obrigado, gente, obrigado Vamos começar o nosso programa, na verdade Que hoje tá maravilhoso Por ser um dia maravilhoso e estreia Vamos lá, vamos começar primeiro Eu queria começar uma coisa Estou tristinha Eu tô triste Eu tô triste Porque minha mania de graça não tá aqui hoje Mas tudo bem, eu te amo, minha mania Tá com mais de domingo É nóis, tamo junto Bom, gente, vamos começar Por favor, quero chamar agora pra se dirigir ao estúdio A nossa linda É o lindo, não sei ainda Eu tô tentando descobrir A gente chega em São Paulo É a nossa querida, maravilhosa amiga Ou amigo, no caso O, no caso, o busão É Mercedes É Mercedes Ah, é a Mercedes Ah, é a Mercedes? Ah, mesmo igual, né? É o seu transporte grande, né? Bom, enfim, por favor Mercedes, entra aqui, por favor Uh, gostou Aê, gostoso, gostoso Aê, gostoso, gostoso E graças a ela estamos aqui É verdade É ela A maravilhosa A estupida A nossa produtora, né? Crespo, a Altina Crespo, a Altina A Altina Vamos até a Lígia Lígia não É Lígia É Lígia É Lígia É Lígia Bom, enfim E gente, vamos continuar Chamando o pessoal, né? É Que tá aí, que ele tá Mas antes, vamos sentar É, vamos, é, vamos É, vamos, é Vamos sentar, não Vamos sentar Por favor Ah, gente, detalhe Nossa querida produtora Ela vai cuidar com nossos e-mails Não tá recebendo e-mails Pra que ela já tenha Tá, gente? Então fica no chico, tá, né? E ainda mais eu chego em Salvador Pouco tempo Porque a minha irmã Que não tá aqui hoje Porque eu vou ter que abrir Pra ver pra dela Que é a nossa querida Esperacena, né? Nossa mania tá aqui Com um moço, um turismo Tá, gente? Pra ser, uma roupa E aqui de mundo Tô com saudade de tudo É verdade Vamos lá, agora vamos chamar Oi, uma produtora Eu não sei, vou estar mal Ah, é verdade É uma irmã, né? Tá claro Vamos lá Vamos chamar nossos outros convidados Nossa convidada Essa pessoa não passou muito, não Porque quando nós chegamos na casa dela Fomos bem atendidas, né? Ela é muito nojenta, sabe? Às vezes ela faz uma piada, assim, sabe? Exatamente E muita frescura, mas Ela é meu número Ela é lenta Mas, então, o fato E já tem que puxar Aquilo na sua terra É uma sorte de uma pessoa maravilhosa Mas, gente, então É assim Que a dona Fernanda Que é uma pessoa maravilhosa Que tá aqui hoje Que ela teve que ir agarrar aí Com um lugar que ela foi fazer um trabalho E sei do que aí Que é uma pessoa muito importante Estudada, né? E gosta de ajudar a pessoa Então, nós vamos chamar uma pessoa Que, no caso, ao contrário dela É muito legal Que nos atendeu ao contrário dela Que é essa chapa O livro Que é essa nossa grande A Patrícia Pode entrar, Patrícia Linda Aplausos Pode passar uma palma Pode entrar Vai ter uma paciência Mas, enfim, vamos continuar, né? O produto deve continuar Tem que ser profissional Vamos lá Então, né, eu vou eliminar os escutinhos, ficar de baixo, tá? Vamos continuar, gente. Por favor, agora eu vou chamar. Agora eu chamo para o gozo. Com muita alegria, muita fofação. O meu querido, o nosso querido. Não, 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 pera, Gionete, pera, 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 pera. Ele, importante. Aonde, Gionete? Ele não faz nada de bom com a nós. Isso aí nem tem sucesso, isso aí tem. É o Bim, que novício, viu, caminhão? É Mercedes. Ah, bem, ó o meu jeito, ele botou o meu jeito. Vamos lá, meu querido, eu acho que ele é querido, é o querido que me botou também, né, botou? É, ele é meu melhor amigo, né? Na verdade, eu gostei, se fosse por ele, eu estava aqui. O nosso querido e amável Carlos. Vamos avançar, Carlos, que querido, tá de bom, viu? Isso, é seu velhinho, é, querido. Tem alguém que ia falar da rede, não, por favor. É reverência, né, não é, não é, não é? Bom, seu Carlos, é bem-vindo, é bem-vindo, obrigado. Faz um beijo, por favor. Obrigado, você é bem-vindo. Não, não, não dá, eu tenho que ter esse corrente. Obrigado, senhor, eu tenho que ter. Mas, o que é perfeito, o que é perfeito, seu Carlos aí, se ele gostar dessa coisa, é muito bem. Eu também gosto, Lu. Tá bom, né, eu também... Ó, é, tem que ser o Fusca também, né? Então, vou continuar o programa, né? Gente, vamos chamar agora, um pessoal maravilhoso também, independente do cargo que ele tem, ele é rico que se acha demais, acho que está em cima dos outros, por causa da sua unição social, que pode ser no seu mundo. E outra coisa, acho que é a rainha da cocada, da cocada preta e da carne seca. Vamos lá para o vovô, por favor, entre o dia e o mundo. Vem, é? Obrigado pela carona, obrigado aqui, o posto de bola sem vida no chão, mas pode entrar, pode ir, não vale não. Isso, pode entrar. Obrigado. Gente, muito legal, gente, isso aqui é o elenco da peça Entreguerem. É legal. É legal. O que é bacana, gente? Nós vamos falar isso agora. Porque é um projeto que a gente vai estar estreando, com muito orgulho, não é verdade? É inteligente, né? É um programa que vai divulgar, a divulgação, não é verdade? É da estreia da nossa filha da peça. As empreguetes em... Em? Em... Em 16, meu bem, no... Não, em beijar. E você viu o sono igual a vontade. Ah, ah. Meu Deus, não sabe de nada, também, também. Então, vamos ter um carro, só de motor. Mas, enfim, né? Vamos continuar, né? Vamos continuar. Vamos ter o nosso diretor ali, né? Está junto, ajudando aqui no programa, porque eu não sei o que eu não sabia apresentar o programa, estou aprendendo agora. Então, gente, é o seguinte. Olha aí, vamos lá. Vamos fazer a pergunta primeiro para o nosso querido, né? Maravilhoso motorista, que se não fosse por aí, não podia ir no shopping, junto com a minha amiga, né? Mercedes, e junto com a minha querida, Fernanda, que está aqui. Por favor, esse elogio de mundo, diz para nós o que o senhor está achando aí do nosso programa e o que o senhor tem a dizer sobre a estreia das empregadas que vai ser no dia 16 de novembro aqui no Estúdio de Madrid. Infelizmente, vai ser um grande show. Aqui em Osasco e em toda a região vai ser... vai bombar. Amém. O senhor doofim fez o seu livro, né? Um sucesso. Amém. A cobra vai ficar ali. Não faz assim. Não faz assim. Gente, olha só, é o lugar de cobra, sendo que ela era uma. Vai continuar. O que é o naranja? É, por favor, isso não é, por favor. Mas vamos perguntar para o seu cara, se tem que ser um homem grampinho, maravilhoso, impostor. Aonde? Eu não sei. É, mas pode ser uma pessoa errada. Alguém perguntou lá uma coisa para você? Se fecha, seu cara, esse empresário inteiro. Gente, é uma harmonia. Pare, né, produtora? É, pare. É verdade. É verdade. Por favor, temos que comportar dentro das câmeras com o que diz, né? Claro. Obrigado. Então, o que é o seguinte? Seu cara diz assim, eu queria perguntar para o senhor, o senhor está achando do nosso programa hoje, da estreia, e o que o senhor está achando também dessa nossa estreia que vai ter dia 16 de novembro aqui no sul de Madrid, que é a nossa maravilhosa Dona Brandão, que nos concedeu apoio de um espaço também. E o senhor Bruno também, né? E o senhor Bruno, o senhor Bruno Trabalhão é outro, que é outra pessoa maravilhosa, gente boa, enfim, né, gente? Não estou por ele, não está ali hoje aqui, na verdade. Não vou ficar possível. para ser sincera, eu sou muito feliz, sabe? Mas algumas pessoas que atrapalham o ambiente, atrapalham. Eu que diga, sabe? Eu que diga. Mas, meu, vai explorar, vai ser muito bom. Amém, graças a Deus. É isso aí. É verdade. Agora vamos falar com o senhor GF, né? Liga, que é RTB, Dona GF, graças a Deus também, né? E então, o que você está achando esse nosso programa? Muito bom. Muito bom. Eu adoro o resto do lado da Linda, da Patrícia, que é o que você quer fazer. E vai ser, cala a boca, vai ser um sucesso que eu arraso. Ai, vai ser um sucesso mesmo comigo. Pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Já, 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 tem que esperar um momento, não tinha que ver você ainda, eu falei, eu não ia ser, por favor. Mas eu chato. Ah, dá licença, eu não chego ainda na oficina, não ainda na oficina, eu não vou fazer a verdade, desculpa. Desculpa. Despeixem a dor. Não trate ela assim, não trate ela assim. Tá bom, depois ela tá matando, me prostituindo, mas tô aqui atrapalhando. Vai, vamos lá. Gente, então, agora eu, infelizmente, o professor, pode falar se não? Ah, não, não posso, não, eu tenho que ser profissional. Ah, tudo bem. Vamos lá. Gente, por favor, eu tenho que perguntar pra você a coisa aqui do meu lado. Vem cá, o coelho. Você tá gostando aqui, do programa, eu sei. O programa, sim, mas o pessoal que trabalha comigo. Ah, já vi que vai trabalhar comigo, o chico. Vamos, enfim, ah, não, levanta, eu vou levar pra cá pra você. Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 É, não, não, não. Mas, enfim, o professor não é profissional. Então, então, a Patrícia não tem uma coisa. É, assim, a senhora tá, 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 tão assim, também que nem a gente, na expectativa, com alegria, assim, que ela faz o seu estresse, uma, você sabe, vai ter, esse momento. Ah, eu sou, que ela faz o seu estresse, não é profissional. Ah, que bom, que nem o dito, não é? É uma coisa boa, não pode sair. Mas, enfim, né, a gente, na verdade, a verdade não vai ter o preço, eu não tenho o seu hotel ainda, né? Mas, enfim, então, olha gente, só pra encerrar o programa, nós vamos aí, né, na parte da produtora, a parte dos e-mails, né, gente, porque eu mando ali, pra gente, produtora? Eu mando, eu mando bastante, sim, e esse mundo vai se fazer o mais legal, que eu achei. Então, pergunta no fim, pra vocês, né? Como que você tá sentindo, no programa, no público, 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 como que vocês estão sentindo, no público? Olha, foi o canal dele, que é o Gerson, Gerson, olha, obrigado pelo seu carinho, pelo seu primeiro e-mail, pelo primeiro e-mail do programa também, na verdade. A gente pede desculpa, felizmente, que temos o e-mail aqui, mas, a gente vai poder experimentar o porquê, mas eu não entendo, né? Mas, eu queria, pelo menos, dar uma palma, três, né? Sim, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, eu queria, e não, realmente, das empreguerças, Da minha mãe, que está aqui, da dona Fernanda, da sua assistente, né? A Meridiana, que são pessoas maravilhosas, eu tô muito contente, é um sonho a ser realizado, quando é uma peça, na verdade? Por isso, da lá, as empreguerças, e busca de um sonho. E esses sonhos vão ser entregados para a nossa produtora, e o nosso querido Caio, que é o Caio que eu tô falando aqui, né? É isso. Gente, tem alguma coisa a comentar? Tem, é, você pode falar local, que é o lugar do Rio? Sim, claro, certamente. Produtora, eu vou falar assim, eu falo com muito orgulho, porque aqui é o Estúdio Madrid, é o Estúdio Madrid, é um lugar maravilhoso, um pedaço de céu, tá? Então é que fica aqui na rua Justino Alves Batista, é isso, né? Justino Alves Batista. Então a gente fica aqui no Salvador, não conhece muito aqui não, a gente não está aqui não, Então, é, gente, por favor, de ter. Então, o que é isso, tá? o que é o Flamengo Zé, acabou o programa, na verdade? Ah, a gente fica aqui no Jogengo, não foi, tem um número do Estúdio, certo? Ah, é verdade, também. Mas, também, Casa Roxa, né? É, Casa Roxa, conhecida aqui na região, é isso, não é, professora? a parte da Rádio Anete fez o coração. Isso, exatamente, sim, mas a gente vai ter mais programas aí, né? No domingo, também vamos para divulgar direitinho aqui, né? O local. Isso, e assim, gente, olha, eu queria dizer, né? Dizer muito obrigado, para o domingo, né? Exato. E como tem que dizer. Então, gente, olha, vamos dizer também, que nossos futuros programas, na verdade, como a gente trae, né? Vai ter muita coisa boa, muita novidade, nós vamos argumentar muitos assuntos, polêmicos da nossa região, da nossa sociedade, do nosso país, e do mundo todo, não é verdade? E outra coisa, né? Vamos poder também entrevistar muitos atores da CIA, na verdade, da CIA, teatralmente, da arte, né? Agora eu vim me falar o nome da CIA, do filho, Que nem soube, né? É, não soube da CIA, né? É, é uma pessoa maravilhosa também. Então, é, ah, eu acho isso. Então, então é isso, vamos esperar mais aí, no domingo, outro programa que nós vamos fazer, né? E espero que todos tenham gostado do nosso programa de hoje, né? E vamos dar uma boa noite. Beijo pra vocês, e sejam todos com Deus. Até o próximo. Valeu, gente, obrigado, desculpa de uma coisa, isso. Desculpa de qualquer coisa, né? Desculpa de qualquer coisa, né? É, beijos pras minhas fãs, eu tô saindo, beijos ao fãs. É, ali acabou o programa, vamos embora. Vão embora! Vão embora! Desculpa de qualquer coisa, desculpa de qualquer coisa aí! Tchau! 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 Obrigado.